Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo, muito prazer, meu nome é Tony Jr. E neste vídeo eu vou te mostrar como converter arquivos Debi em IPA. É isso mesmo, se você está chegando, conhecendo esse canal agora, chega de avoadora, clica nesse botão vermelho, carimba sua inscrição, afinal tem vídeos novos toda semana. Então vamos lá, é bem simples, você não precisa ter Jailbreak no seu iPhone, mas você vai precisar ter o Troll Store, beleza? O link vai ficar na descrição do vídeo, se você quiser instalar o Troll Store no seu iPhone. Verifique lá certinho qual o modelo do seu iPhone, o iOS, a compatibilidade para você poder instalar aqui o Troll Store no seu iPhone. Beleza? E aí é bem simples de você converter arquivos Debi em IPA, eu vou deixar todos os links no primeiro comentário fixado, beleza? Ao invés da descrição do vídeo, você vai lá no primeiro comentário. Você vai baixar o aplicativo chamado Pocket e seja rápido e você pode realizar o download dele na App Store, beleza? O nome do aplicativo se chama Pocket. Eu vou deixar também o link contendo os repositórios para você poder adicionar aqui dentro do aplicativo Pocket. E aqui você vai colocar os repositórios que são as lojas. Para quem não sabe o que é um repositório, é uma loja onde armazena arquivos Debi, arquivos aplicativos. São aplicativos com formato de extensão Debi. E aí é bem simples, depois que você adicionar aqui os repositórios, você vai baixar aqui esse aplicativo da App Store e aí você vai vir aqui na opção de Repos, vai tocar aqui nesse botãozinho de Mais e aí você pode copiar e colar um repositório. Então, eu vou pegar aqui um repositório que a gente tem no nosso grupo. Então, eu copiei aqui um link para colocar aqui nos repositórios, beleza? Eu vou entrar aqui com essa URL. Ele já reconheceu, eu vou clicar aqui em Add, para ele aderir aqui esse repositório. Já adicionou ali certinho, tudo bonitinho, ok? E depois, você vai baixar esse aplicativo chamado Debito IPA, para você realizar a conversão. Então, link também no primeiro comentário fixado para você instalar esse aplicativo. E como é que você faz a instalação do Debito IPA? Após você realizar o download dele, você vai entrar diretamente no aplicativo Arquivos, onde você fez o download do seu aplicativo. Eu espero que o seu Safari esteja marcado para fazer o download no iPhone ou então aqui no iCloud Drive. Aí você escolhe, no caso aqui o meu está em iPhone, Download e aqui eu tenho os arquivos IPA e tenho o WhatsApp aqui baixado. Mas eu também havia feito o download do Debito IPA, beleza? E aí quando você baixar o aplicativo, por exemplo aqui o aplicativo Filsa, você vai tocar aqui, vamos supor que esse seja o Debito IPA, você vai clicar nele, vai clicar nessa setinha aqui, beleza? Acompanha aqui o meu dedo e depois você vai tocar aqui em Troll Store para ele realizar a instalação. Bem simples, não tem nenhum mistério. Quando você fizer esse procedimento, automaticamente o Debito IPA vai entrar aqui no Troll Store e será instalado. Como é que você faz para abrir esse aplicativo? Você pode abrir direto por aqui mesmo, toca nele, clica em Open e aí ele vai abrir aqui com essa interface bem simples, não tem nenhum mistério. E agora como que você faz para converter um arquivo Debito IPA? Você vai entrar aqui no repositório, beleza? Eu vou colocar aqui como exemplo o aplicativo Sua Tela. Se você perceber que tem um repositório com esse símbolo de Wi-Fi aqui, uma exclamação do lado esquerdo, você pode remover porque esse repositório está offline, beleza? Então a primeira coisa a se fazer é adicionar os repositórios, deixa ele carregar ali, ele vai fazer esse carregamento das REPO e depois você pode ir excluindo. Vai aparecer um X aqui do lado, depois que carregar todas e basta você tocar no X e remover. Então como eu havia dito para você, depois que ele faz o carregamento, se você vir aqui em REPO, esse repositório está offline, se você tocar aqui no X, automaticamente você remove a REPO e aí você faz essa correção. Vamos voltar aqui em Pack Pages, vou digitar aqui Sua Tela. Já apareceu aqui para mim, está vendo que apareceu ali Free. Eu vou tocar aqui para fazer o download, está vendo? Download Deb. E vai aparecer para eu baixar. O download foi realizado com sucesso, basta eu vir aqui agora, tocar na flechinha, aí eu vou tocar aqui no Deb baixado, e ele já vai começar a realizar a conversão para mim, automaticamente. Agora esse processo vai depender do tamanho do arquivo, ele já finalizou ali a conversão. Se eu tocar agora aqui, pode ver que ele já está com a extensão ali, final ARM, não está aparecendo mais o Deb, então agora é bem simples, o arquivo foi convertido com sucesso, basta eu tocar aqui no arquivo, clicar para abrir aqui com o Troll Store, e ele já vai aparecer aqui nesse formato para mim, basta eu tocar em Instalar, e prontinho, foi instalado com sucesso, eu posso tocar aqui nele, em Abrir, e ele converteu uma Deb para uma IPA facilmente, e eu já consigo aqui, normalmente, usar esse aplicativo no meu iPhone. Beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado deste vídeo, não esqueça aí de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aí com os amigos, tamo junto, valeu e... fui!